A Defensoria Pública de Minas Gerais realizou hoje aqui na capital o casamento comunitário para o público LGBT. 24 casais realizaram o grande sonho da união legal, uma ação para combater o preconceito e promover a igualdade. O bolo branco é um dos símbolos do matrimônio e aqui ele contrasta com o arco-íris. Eles são casais, mas não importa se são dois homens ou duas mulheres. Familiares e amigos abençoaram a união formal promovida pela Defensoria Pública de Minas Gerais. O casamento serve como símbolo de luta. Se você for pensar, tem só cinco anos que a gente pode casar, muito mais que um casamento, é um ato político mesmo, porque para a gente que é LGBT, casar foi um direito conquistado com muita luta. É um sonho, mas também é a garantia de direitos. Nosso colega de Rede Minas, o apresentador Arthur Ovidio e o marido Carlos Eduardo fizeram questão do papel passado. Estamos muito felizes aqui, a gente está aqui para mostrar, nós somos cidadãos, pagamos nossos impostos, temos o direito de ser feliz. Eu acho que a certidão de casamento é muito importante para garantir vários direitos, assim, da gente como casal. De repente abrir uma conta junto, comprar alguma coisa, um imóvel em conjunto. Adotar um filho. Exatamente, adotar um filho. Então tem várias coisas que a certidão é muito importante. Se o vestido de noiva é o sonho de boa parte das mulheres, não seja por isso, as duas noivas estão a caráter. Uma até tentou esconder da outra para não dar azar. Eu ainda fiz suspense até na última hora, ela só viu na última hora já. Esse é o segundo casamento comunitário para a comunidade LGBTI. 25 casais se inscreveram e já tem a posse da certidão. Agora, o momento é só festa e emoção. A marcha no oficial foi garantida para aumentar a emoção. A união mostra que o conceito de família pode ter vários significados. Família é igualzinha a minha, igualzinha a sua, igualzinha de qualquer pessoa. Você pode ver que tem muitos avós, avós, filhos, irmãos, amigos. Não tem distinção nenhuma. Então, não é porque em 2018 ainda existia algum tipo de preconceito referente à questão de diversidade sexual.